Parece que suas ácidas críticas foram comprovadas com a quinta apresentação daquela seleção brasileira na Copa de 2014. Você, então... Helena, você, com todo aquele ufanismo, porque foi um ufanismo em 2014 com a seleção, com aquele time, etc., então você não foi pego de surpresa. O 7x1 foi só a cereja no bolo para você. Foi só a cereja. Porque acontece o seguinte, não é de agora, não foi em 2014. Desde praticamente quando o Filipão começou, ele implantou esse esquema do que interessa é o resultado, que é baseado em uma formação defensiva, contra-ataque e tal, e coisa que contaria exatamente a essência do futebol brasileiro, que é a beleza do jogo, que é a criatividade, que é a invenção, que é essa capacidade que o brasileiro tinha de fazer do futebol uma arte, que se expandiu pelo mundo. O mundo inteiro reverencia, até hoje, embora seja apenas um eco do passado, reverencia esse futebol, a arte do Brasil, que deixou de ser com a influência do Filipão, e com a mudança do tempo, virou tudo só resultado que interessa, não é mais nada. Esse negócio de futebol bonito é para o teatro, é balé, não sei o quê, essas bobagens todas aí, desse pessoal ignorante. E aí que ficou, eu vinha criticando os trabalhos do Filipão, não foi só na seleção. Ele foi campeão no mundo, mas se você lembrar, em 2002, se você lembrar que o Brasil se classificou na corda bamba contra a Venezuela, sob o comando dele, quase que o Brasil, pela primeira vez, pela única vez na história do futebol, das Copas do Mundo, o Brasil estaria fora da Copa. O Brasil estaria fora da Copa.